Presidente da República. Então, Cecília, neste momento o cenário não é bom para o governo federal, para o presidente, por isso sim, tanto o Planalto quanto os líderes governistas dentro do Senado trabalham para que essa CPI não saia ou pelo menos para tentar controlar quem serão os membros nessa CPI para que a oposição não tenha maioria nesse plenário.